Fala galera aqui em tela na área, se inscreva no Flu Resenha, compartilhe todo o conteúdo dessa galera que merece muito, valeu? Vambora! A dupla aposta em contratações de jogadores veteranos condiz aí com o nosso futebol, com a nossa realidade de totalmente falta de raça ali, de vontade de vencer o jogo ontem. Que ontem foi, não, ninguém, aqueles jogadores ontem ali não representam o Fluminense, não representaram ontem, totalmente destoaram do apelido de Guerreiros. Então hoje só temos a lamentar e torcer para um 2024 não tão desastroso quanto pode ser. Então esse é o meu destaque aqui no podcast de hoje. Cara, hoje a gente até nem botamos aqui o escudo do Guerreiro, né? Porque hoje não merece também o escudo do Guerreiro aqui, né? Hoje o Márcio deu uma ideia muito boa, a gente botar os ídolos, né, da história do Fluminense. Tá aqui a bandeira aqui atrás do Pablo, do Assis, né? Aqui atrás da minha cadeira aqui tem o Ézio, tem o Austin e o Assis aqui do outro lado, não vai dar para pegar muito bem. E tem uma bandeira que reflete muito aqui também o momento que a gente está com sufoco, né? Que é a benção João de Deus. Então esses ínculos aqui representam, né, principalmente os jogadores, representam a garra, né, dos jogadores do Fluminense, a garra que o Fluminense tem. Ontem o nosso futebol, como o Pablo bem falou, não tem nada a ver com o time de Guerreiro. Foi um time covarde, um time frouxo, um time vagabundo, né? Mas antes de eu começar a falar, a gente começar a falar do jogo aqui, eu quero deixar aqui um abraço para todos os tricolores que foram lá para Minas. Mais de 3.600 tricolores representando a camisa do Fluminense, né? Esses sim são guerreiros e esse sim merece respeito. O respeito que a polícia de Minas não deu para os torcedores do Fluminense, né? O respeito que a gente sabe muito bem, né, que as polícias de fora do Rio tratam as torcidas do Rio, no caso aqui o Fluminense, nossa torcida, quando está fora. Porque querendo ou não, galera, Carioca quando vai para outro estado é mal visto pra caramba na grande maioria das vezes. E o reflexo é isso aí, quando a gente vai para São Paulo a gente passa perrengue, quando a gente vai para Minas, principalmente para Minas, a gente passa perrengue. A polícia de Minas é totalmente despreparada, incompetente, né, para cuidar de grandes públicos. E ontem tivemos vários relatos, teve quebra-quebra da torcida do Fluminense que a gente aqui na mesa reprova, né? Nós reprovamos isso, mas segundo relatos, o quebra-quebra começou justamente por causa da truculência da polícia mineira. Então fica aqui registrada a minha revolta, a minha indignação com a polícia mineira, né, que esses caras são totalmente incompetentes, eu não vou generalizar, eu não gosto de generalizar, né, são totalmente incompetentes. Fica aqui meu abraço, minha força, minha consideração por todos os tricolores que tiveram lá presente, que sim, esses são guerreiros. Os jogadores dentro do campo, Mano Menezes, esses caras não merecem vestir a camisa do Fluminense. Eles não sabem o que é ser Fluminense. A torcida que estava lá presente sabe o que é. E é isso aí, galera. Bom, deixa eu dar meu relato aqui, dando um apoio aqui, o que o Ivo falou, isso aí só é mais um retrato da nossa sociedade, né, sociedade doente, né, que abraça a violência. Eu que sou de uma época que a gente comprava ingresso junto, subia a rampa junto, né, e a partir da década de 90, infelizmente, começou essa brigalhada toda entre torcidas, generalizada entre polícia e torcida. Isso é um reflexo que afeta a PM, afeta todo mundo, entendeu? Então, nada mais é do que um reflexo que uma sociedade doente, essa violência com crianças, com mulheres, é um negócio terrível. Agora, falando do jogo aqui, o Mano ontem entrou, o time ontem entrou, acho que a gente só pode livrar a cara antes do Fábio, né? Sim. Talvez um pouquinho do Thiago Silva no início do jogo, e o Thiago Santos também não foi tão mal assim, né, eu acho que o Thiago Santos também fez uma partida razoável. Desculpa que eu tô nervoso, tá, gente? É que realmente esse jogo ontem me tirou de sério. E o Mano ontem não soube como corrigir o time, tá? Chegou um dado momento do jogo que ele, o Scarpa livre fazendo o que queria pela direita. Sim. Você não tem dois laterais que só marcam a distância, só marcam com os olhos. Nitidamente o Bernal, que eu acho um excelente jogador, ele sentiu, ele e o Serna sentiram o jogo, erraram praticamente tudo ali, né? O Ganso muito mal, o Arias escondeu do jogo totalmente, né? O Arias ainda deve estar com calma ainda, né? Ele tá calmo, né, o Arias? Lembra do jogo contra o Juventude? Tá calmo? Né, que eu falei isso no outro podcast contra o Juventude? Então, e o que que fez o nosso amigo Mano Menezes? Ele me tira, o único jogador de escape, não tava bem, mas ele me tira o único jogador de escape que tinha, que era o Serna, me bota um outro zagueiro, tá? Quer dizer, chamou mais o Atlético Mineiro pra cima do Fluminense e em dado momento chegou-se quase a colocar o Manuel, né? E depois ele desistiu e ia buscar quatro zagueiros, né? Colocou o Cano, que não era o centroavante pra entrar ali, né? Porque se você precisa de um jogador pra prender a bola na frente, quer dizer, não tem, né? Ali tinha que ser um famoso centroavante, né? Isso que eu e o Ivo, a gente bate tanto nisso, né, Ivo? Tempo todo nisso. Quanto tempo que a gente não bate isso, né? E tomamos dois gols no centroavante clássico, que eliminou a gente, que não é nenhum abrastempo. Não é, eu falei aqui um tempo atrás, quando o Davidson ainda tava no Cuiabá, que a gente já tava batendo nessa tecla aqui, pelo menos aqui no programa, eu e o Márcio, e a gente precisava no centroavante, eu até dei o exemplo do Davidson. Sim, você comentou. O Davidson não é lá essa escolha, mas é um jogador decisivo, é um jogador que tem história. Tem estrela. Tem estrela, na verdade, não é história, ele tem estrela, né? Há já visto o Palmeiras contra o Flamengo, né? Exato, e há já visto o que que ele fez ontem. Exatamente. Entendeu? Ele entrou e decidiu. A gente não tem um jogador com a cara que tem risca dele. Uma bela cabeçada, o cruzamento também foi muito bom, o que o Scarpa jogou ontem, ele deitou e rolou. Cara, você vê, sério, não tirando o mérito do Davidson, mas cara, os dois gols que ele fez, cara, primeiro foi falha do Thiago Silva. Sim. E não vê ele indo por trás, totalmente falha. Porra, ali, cara, não digo nem pelo jogador, é posicionamento, e ali eu acho que é mais erro da defesa do que mérito do atacante. Erro do Thiago Silva, não foi do Thiago Santos, que a bola foi do Thiago Silva. Pra mim, a bola era defensável, a bola era defensável, tudo bem. Porra, o Fábio tem crédito. Não, desviou, mas foi muito em cima dele, brother. Mas eu não posso falar do Fábio. Tipo assim, eu não estou culpando o Fábio do gol. Pra mim, a culpa é 100% da zaga. O Fábio, beleza, desviou ali e tal, tranquilo, agarrou o pênalti, um gol de goleiro, não tem problema. Agora, a cagada do segundo gol começa na perda de bola do Martinelli. Fica aquele em bola a bola, deixa o Hulk cruzar sem intenção nenhuma de encontrar alguém, que você pode ver que o cruzamento foi a culha pra área, e o Antônio Carlos protegendo a bola pra alguém cortar. Antônio Carlos e Samuel Xavier. Não, foi o Antônio Carlos. Antônio Carlos e Samuel Xavier, os dois estão errados na jogada. Não sei, mas tipo assim, a bola, você pode ver nitidamente na imagem, que o Antônio Carlos, ele meio que faz aquela proteção de zagueiro pra bola passar. Tá protegendo o Davidson. É, isso aí, cara. E o cara, porra, eu acho que foi, ele calculou o tempo de bola ali, de chegar ali de fundo, sei lá, mal, não viu o Davidson também. E o cara foi lá e empurra a bola, entendeu? Então você vê assim, não tirando o mérito do Davidson, que, porra, malandro, foi lá e fez os gols. Só, cara, dois lances, porra, absurdamente falta de atenção. Falta de foco no jogo, de concentração. Foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Botafogo. E pegamos de novo outro, cara. Eu vou passar a bola aqui pro Daniel, mas antes pra concluir, Pablo, eu concordo contigo que é falta de atenção, mas a gente contou muito com a sorte também. Sim, pô. A gente poderia ter perdido esse jogo, galera. De muito mais, de muito mais. De muito mais, foi barato. Não foram duas jogadas aisladas. Não, não. Então pode concluir então, Daniel. A gente tá falando aqui... Sua opinião do jogo aí, sua... Cara, é triste falar isso, mas não fomos rivais. Sofremos o jogo. E vimos o Fluminense que não teve reação desde o primeiro minuto. e o Mano não soube mudar isso, nem com a tática, nem falando com os jogadores, nem trocando as fichas. Achei também estranho que as mudanças fossem todas ou quase todas defensivas. Acho que o único ingresso ofensivo foi o do Cano, mas foi peça por peça. Sim, trocou seis por meia dúzia. É. Então, foi triste de ver e nenhuma dos que ingressaram conseguiram mudar o jogo. Os dois jogos, os dois gols foram, obviamente, falhas defensivas claras. E um jogador que foi defensivo, como o centroavante, o Deverson, que mudou o jogo desde que entrou. Já com essa forma que ele tem de motivar os companheiros, já antes de entrar no campo ele já estava... Bem lembrado, bem lembrado. Dando ânimo para o resto da equipe. E o rival encontrou espaço o seu tempo todo. E os dois gols não foram jogadas aisladas. Tivemos muita sorte. Também a competência do nosso goleiro. Um goleiraço. Não posso falar nada do Fábio. Mas não consigo destacar nenhum jogador, porque acho que falhamos individualmente e coletivamente. O jogo todo. E voltando ao coletivo, o Mano deu na coletiva dele que ele colocou o terceiro zagueiro para ver se liberava os laterais. Que laterais que a gente tem para liberar? Samuel Xavier. Ontem eu anotei um dado interessante aqui. Eu até trouxe aqui uma colinha para eu não esquecer. Você tem o Fábio com 43, Samuel Xavier com 34, Thiago Silva com 40, Thiago Santos 35, Diogo Barbosa com 32. Média de 36,8. Talvez a defesa mais velha do mundo. Quando entrar o Marcelo, a média sobe para 37,6. Isso não existe, gente. Isso só prova que o planejamento foi muito mal feito. E isso explica também a pouca intensidade de marcação desse time. Porque nem a proposta de defender, esse time conseguiu fazer. Se o Mano queria fazer para jogar por uma bola, nem defender esse time conseguiu. O Mano ontem entrou com o regulamento embaixo do braço. A gente estava falando em off lá no nosso grupo hoje. Eu não quero ser engenheiro de obra pronta. Sim, sim. Mas o Diogo Barbosa jogou muito bem no jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã e ele estava voltando de contusão. Ele começou o jogo de ontem. Beleza. Mas no decorrer do jogo a gente viu que o Diogo Barbosa não estava bom. Ele era para ter saído no meio do intervalo. No meio do intervalo. As alterações já tinham que ser feitas ali. O Serna, que você falou, para mim, mais uma partida abaixo. Não, ele foi ruim. Foi mal. Mas era o único que ainda tentava dar uma esticada ali. E outra coisa. Não, rapidinho, só para concluir. E outra coisa. Quando eu vi a escalação, eu já tive esse pressentimento. Não era jogo para o Kaon Elias começar jogando. Era para o Kano. Porque o Kaon Elias poderia ser uma das válvulas de escape no segundo tempo. E outra, ele me bota mais um zagueiro. A explicação dele faz até sentido ele liberar os laterais. Mas, cara, quais são os laterais que ele é liberal? O Marcelo é lento. O Marcelo tem uma ótima qualidade. E Samuel Xavier. E Samuel Xavier já estava no segundo tempo já morto, pregado, cara. E, cara, era para começar, no meu modo de ver, tá? Era para começar com o Kaon Elias no segundo tempo. E não era para ele botar o Antônio Carlos. Era para ele, eu critico muito aqui. Mas era jogo para você botar o Keno. Para dar velocidade, quebrar a linha, né? Fazer o X1. Ou o Marquinhos, né? O Marquinhos não está tendo oportunidade, mas... Foi o cortado do banco ontem, mais uma vez. O que houve com o Marquinhos? O que houve com o Marquinhos? Até ele se machucar... O jogador cortava, batia de fora da área. Até ele se machucar, era o jogador que estava... Os contratados eram a melhor contratação nossa. Perdeu totalmente espaço no time do Fluminense. Naquela época que o Diniz estava aqui, muita gente criticava o Marquinhos. Ah, o Marquinhos na lateral, não sei o que, não sei o que lá. Irmão, o Marquinhos na lateral direito estava fazendo boas partidas. Estava jogando melhor do que o Samuel Xavier. Quebrava um galhão. Quebrava um galhão, entendeu? Quebrava um galhão. Mas enfim, né? A gente foi eliminado. Atuação ridícula, pífia do Fluminense. Uma vergonha. Uma vergonha. Eu não lembro de uma competição de mata-mata. O Fluminense jogou tão mal como jogou ontem. A gente foi eliminado por justiça. Por justiça. E ficou barato. E não vamos esquecer aqui também que a gente foi eliminado ridiculamente também por juventude. No Maracanã. Não jogando porra nenhuma. Cara, o que resta aqui agora pra gente? É juntar justamente os cacos, né? Ver aonde que a gente está errando. Consertar esse planejamento. Porque agora sim. Se tinha muita gente que estava com dúvida do campeonato... É, só no que vem. Só que o problema é que você não consegue nem planejar o ano que vem. Agora, uma coisa que eu sempre falei aqui é a falta de força física desse time. Cara, não é só a força física, não. É a condição física também. É disposição, cara. Cara, os caras não correm, cara. Não competem. O Atlético ontem parecia que estava jogando com 15 em campo. Eu só... A sobra que pegava sobra de bola. Todas. Cruzamento na área. Tudo, meu irmão. Eu só discordo uma coisa do Marcio. em relação ao que ele... Quando você falou do Arias. Eu acho que o Arias foi sacrificado no jogo de ontem. Porque a pressão do Atlético Mineiro era tão grande que ele não tinha como ele sair para jogar. Ele tinha que ajudar a marcação ontem, né, cara? E ontem ele foi mais do que um assistente lateral. Ele foi um assistente de zagueiro. Eu não vi o Arias em campo ontem. Não, ele não jogou bem. Eu não vi o Arias. Mas eu acho que ele foi sacrificado. É um jogador que, mesmo quando o Fluminense é imprensado, ele é sempre nossa válvula de escape aberta nas pontas. Ele ir reversando nas pontas ali. Eu não vi o Arias. Mas o outro time cansou. Ó, o time já cansa. Fora... Fora... A não ser que o Mano tenha colocado ele de cabeça de área, que nem ele joga na Colômbia, né? Porque ele joga bem recuado. Ele não joga no ataque. Fala, galera do Floresense. Se você chegou até aqui, curte, compartilha e siga o nosso canal. Uma produção